Nesse vídeo eu vou falar sobre as maiores descobertas feitas na física em ordem cronológica. Então bora lá! Sejam bem-vindos ao canal Dois Físicos e Um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse aqui é o vetor. Muitas descobertas são feitas dia depois dia na física. No entanto, tem algumas que marcaram a história de uma forma que a gente não pode esquecer. Nesse vídeo eu organizei aqui pra vocês todas as descobertas feitas de forma cronológica que de fato marcaram a história da humanidade. A primeira descoberta na física foi feita em 250 a.C., que é o princípio de Arquimedes. Nesse ano, o Arquimedes descobriu que quando um objeto é colocado dentro de um fluido, uma força vertical orientada pra cima, de mesmo peso do líquido deslocado, atua sobre o corpo submergido. Viajando aí mais de 1750 anos no futuro, no ano de 1514. A gente tem o heliocentrismo. Nessa teoria, Nicolau Copérnico desenvolveu um modelo do sistema solar onde o Sol fica no centro de todas as órbitas e todas as órbitas são circulares. Andando aí quase um século depois, a gente tem em 1613 a descoberta da inércia. O Galileu Galilei, apesar dele não ter elaborado o conceito de inércia moderno, né, que a gente conhece hoje em dia, ele chegou muito perto do que é explicado hoje por meio das leis de Newton. Um pouco mais tarde, no ano de 1687, a gente tem as leis do movimento e a lei da gravitação universal, de Isaac Newton. Nesse ano, Isaac Newton publicou o seu famoso livro Filosofia Naturalis Principia Matemática. Também conhecido como Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse livro contém as bases da mecânica newtoniana, contém as três leis do movimento e a lei da gravitação universal. Novamente, andando quase um século para o futuro, a gente tem, no ano de 1785, a descoberta da lei de Coulomb. Nesse ano, Charles Coulomb determinou a equação utilizada para calcular o módulo da força de atração entre dois corpos eletricamente carregados. Pouco tempo depois, no ano de 1803, a gente tem a elaboração da teoria atômica. Partindo da lei de conservação de massa de Lavoisier, John Dalton propôs que a composição dos corpos é obtida por meio de uma proporção fixa de elementos. E apenas três anos depois, no ano de 1806, a gente tem a descoberta do conceito de energia cinética. Nessa época, estava ocorrendo a primeira revolução industrial e Thomas Young determinou uma grandeza relacionada à quantidade de movimento e à velocidade dos corpos. E essa grandeza, ele deu o nome de energia cinética. Pouco tempo depois, no ano de 1831, a gente tem a descoberta da indução eletromagnética. Para descobrir esse fenômeno, Michael Faraday observou que a variação de fluxo de campo magnético promove a formação de correntes elétricas induzidas em alguns materiais condutores. No ano de 1843, a gente tem aí a termodinâmica chegando com a descoberta da conservação de energia. Nesse ano, Julius Robert von Mayer e Lord Kelvin lançaram as bases da primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação de energia. Pouco tempo depois, no ano de 1851, a gente tem a descoberta da segunda lei da termodinâmica. Nesse ano, Clausius determinou uma grandeza responsável pelo aumento do grau de desordem dos sistemas físicos, a entropia. Posteriormente, a gente tem aí, no ano de 1864, as equações de Maxwell. James Clark Maxwell unificou as equações da eletricidade com as equações do eletromagnetismo e calculou a velocidade da luz a partir de constantes conhecidas. Pouco tempo depois, no ano de 1887, a gente tem a descoberta das ondas eletromagnéticas. Foi nesse ano que Hertz desenvolveu um método de gerar e de detectar as ondas eletromagnéticas. Agora, a gente tem descobertas feitas em anos muito próximos aí. A gente tem, primeiramente, no ano de 1895, a descoberta dos raios-x, feita por Huttgen. No ano seguinte, no ano de 1896, a gente tem a descoberta da radioatividade. E nesse ano, Henry Becquerel descobriu a emissão natural de radiação por elementos radioativos. E no ano seguinte, no ano de 1897, a gente tem a descoberta do elétron. Nesse ano, J.J. Thompson descobriu a existência de uma partícula de carga elétrica oposta à do próton e de massa muito menor, o elétron. Bom, vamos dar uma parada aqui agora. Nessa virada do século XIX para o século XX, a gente tem o pronunciamento de grandes cientistas da época, como, por exemplo, Lord Kelvin, que era um cientista muito influente na época. O que ele dizia repercutia em toda a comunidade científica. E ele disse publicamente que a física não era uma área a ser tão explorada e que as únicas coisas que faltavam ser descobertas na física era a explicação da radiação de corpos negros e do efeito fotoelétrico. No entanto, ele mal sabia o que estava por trás dessas descobertas. Enquanto a radiação de corpo negro, descoberta no ano de 1900, deu origem a tudo que a gente conhece como física quântica hoje em dia, o efeito fotoelétrico deu origem ao que a gente conhece como relatividade. E essas são áreas que até hoje em dia são estudadas. E até hoje a gente não sabe, por exemplo, como é que a gente tenta juntar a teoria da relatividade geral com a física quântica. Voltando a falar da cronologia, como eu disse, no ano de 1900, a gente tem a descoberta da radiação de corpo negro e da quantização de campo eletromagnético. Nesse ano, Max Planck determinou a equação que relaciona a temperatura de um corpo à frequência de onda eletromagnética emitida por ele. Além disso, ele quantizou a energia, criando a ideia de partículas de luz, que hoje a gente conhece como fóton. Posteriormente, a gente tem no ano de 1905, o ano miraculoso. Esse, sem dúvidas, é o ano mais importante para a física. Este foi o ano que Albert Einstein publicou três artigos que revolucionaram a física da época. Nesses artigos, eles lançaram as bases da relatividade especial, do efeito fotoelétrico e do movimento browniano. A física newtoniana é pautada na relatividade de Galileu, e Einstein basicamente criou uma nova relatividade. Então, por isso, foi necessário reformular toda a física newtoniana. Pouco tempo depois, no ano de 1911, a gente tem a descoberta do núcleo atômico. E essa descoberta foi feita por Hutterford. Até então, a gente só tinha a teoria da relatividade especial do Einstein. No ano de 1916, ele terminou de formular a sua teoria da relatividade geral. Enquanto a relatividade especial trabalha com velocidades constantes, a relatividade geral trabalha com acelerações. Por isso, o nome geral, porque ele é bem mais geral do que a especial. Por essa você não esperava, né? Bom, continuando. Albert Einstein estabeleceu a relação entre a deformação do espaço-tempo e a gravidade na teoria da relatividade geral. Um outro grande ano para a física foi o ano de 1923. Nesse ano, foi explicada conceitos como de ondas de matérias, a desmistificação do conceito de éter que existia na época. E também foi formulada a teoria da expansão do universo. Nesse ano, o experimento de Stern-Gerlach determinou que as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo e não em um meio hipotético, chamado éter, como eles chamavam na época. Lewis Broglie determinou que todos os corpos com massa apresentam um comportamento ondulatório. E também, nesse ano, Edwin Hubble observou o movimento de afastamento das galáxias. E disso ele determinou que o universo expandia. Também nesse período aí, entre guerras, a gente tem, no ano de 1926, a equação de Schrodinger. Nesse ano, Erwin Schrodinger determinou a equação que estabelece a evolução temporal de todos os sistemas quânticos. Dois anos depois, no ano de 1928, a gente tem a previsão feita da existência de antimatéria. E essa previsão foi feita por Paul Dirac. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem, no ano de 1948, a descoberta da eletrodinâmica quântica. Nesse ano, Richard Feynman, amado por muitos aí de vocês, elaborou a sua teoria responsável por explicar como que se interagem os fótons e as partículas quânticas. Pouco tempo depois aí, no ano de 1967, a gente tem a elaboração da teoria eletrofraca. E essa é uma teoria quântica responsável por explicar fenômenos de ordem subatômica. Como, por exemplo, alguns tipos de decaimentos radioativos. No ano aí de 1974, a gente tem a descoberta dos quarks. No ano de 1975, a gente tem a descoberta dos tauons. E no ano de 1977, a gente tem a descoberta dos bósons W e Z. Nesses anos, alguns dos blocos fundamentais que faltavam para a elaboração do modelo padrão da física de partículas foram diretamente observados em aceleradores de partículas ou em detectores atmosféricos. Depois, a gente tem aí, no ano de 1980, a proposição de, também, Richard Feynman, da criação de computadores quânticos, que nada mais são do que computadores baseados em sistemas quânticos. E nos anos 2000, a gente tem a descoberta dos leptons. E no ano de 2012, a gente tem a descoberta do bóson de Higgs. Também são partículas que foram descobertas nos aceleradores de partículas. Agora, chegando cada vez mais recente, a gente tem, no ano de 2015, uma grande descoberta que foi feita, que é a descoberta das ondas gravitacionais. E apesar de elas serem previstas pela relatividade geral, as ondas gravitacionais só foram detectadas em 2015, por meio da colisão de dois buracos negros extremamente massivos. Então, algo que foi previsto por Einstein quase 100 anos antes, foi descoberto e comprovado em 2015. Posteriormente, aqui, finalmente, a gente teve, no ano de 2019, a comprovação da existência de buracos negros, com a foto que foi tirada do buraco negro. E também foi algo que foi previsto por Einstein, na relatividade geral, de que é possível existir corpos que são tão massivos que nem mesmo a luz escapa da sua gravidade. E assim, com essa linda imagem, a gente termina a cronologia das maiores descobertas feitas na física. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Galera, agora eu vou dar um recado muito importante aqui pra vocês agora. Provavelmente vocês já viram isso no vídeo do Henrique, e se vocês não viram, eu vou deixar aqui no card, é só vocês conferirem lá. E nesse vídeo, né, ele explica que a gente tá elaborando uma mentoria, que na verdade é mais um espaço de membros assinantes do canal. E nessa mentoria, a gente vai dar conselhos individuais de estudo e de crescimento pessoal pra vocês. E também a gente vai fazer lives ao vivo pra vocês. Lives ao vivo é foda. Também a gente vai fazer conferências ao vivo pra vocês, toda quinta-feira, e exclusiva para os membros da mentoria. Também a gente vai estar ali 24 horas atendendo dúvidas no grupo do WhatsApp, que vai ser um grupo fechado, apenas pra quem tá fazendo a mentoria. Também o povo que tá lá vai ter acesso exclusivo aos nossos conteúdos, eles vão saber antes da gente postar, vão saber um pouco mais dos bastidores. Eles vão ter uma certa preferência, caso, né, eles deem alguma sugestão de vídeo aqui pro canal. Mas o legal de tudo também é que a gente vai ter alguns sorteios de livros, de camisetas da USP. Então, gente, eu vou deixar um link aqui embaixo, que na verdade é o link de um grupo de WhatsApp de pré-membros. Se você entrar nesse grupo, você vai ter uma chance de fazer a mentoria com a gente. As inscrições vão estar abertas do dia 12 ao dia 19 de novembro. No dia 12, a gente vai mandar três perguntas lá nesse grupo, realmente pra ver se vocês precisam, né, desse acompanhamento nosso realmente. E aí a gente vai selecionar algumas pessoas pra participar da mentoria, de fato. E olha, se vocês viram o vídeo do Henrique, vocês viram que os livros a serem sorteados não é qualquer livro, não. São livros que, sem dúvida, se você ler eles, você vai estar preparado pra qualquer prova. Consequentemente, você vai atingir o seu sonho. Então, você não tem nada a perder. Então, clica no primeiro link aqui da descrição, que eu vou deixar o link do grupo de pré-membros. E aguarde chegar o dia 12 pra gente mandar as perguntas e você responder elas e concorrer a uma vaga lá na mentoria. E é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal. A gente pretende começar a postar mais vídeos do que a gente tem postado nos últimos dias. Então, se inscreve aí pra você não perder nenhum desses vídeos, que vai chegar bastante vídeos aí pra vocês. Pelo menos é o que a gente espera. Então é isso. Valeu. Fui. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.